Hoje nós temos uma lipoabdominoplastia e aí vale a pena puxar o assunto, porque toda vez que nós falamos para uma paciente que o abdômen dela, que a plástica de abdômen dela vai ter uma lipoaspiração na região, na maioria das vezes ela fica meio assustada, algumas até se recusam, perguntam o porquê. Pois bem, a combinação da lipoaspiração durante a plástica de abdômen já é uma rotina há cerca de 20 anos, desde que a cirurgia foi descrita. E nós viemos fazendo isso já desde 2001, 2002. E o que alguns trabalhos mostraram, na verdade muitos trabalhos mostraram, que a lipoaspiração aumenta a segurança da cirurgia, aumenta a segurança da plástica de abdômen. Por quê? Porque a lipoaspiração, ao retirar a gordura, ela preserva os vasos e preservando os vasos, ela aumenta a perfusão daquela pele que vai ser tracionada até a região pubiana. Então nós temos um tecido que vai ser muito mais perfundido, vai ter mais sangue circulando ali e o risco de necrose é muito menor. A lipo também favorece a descida desse tecido. Então nós não precisamos fazer um descolamento com um bisturi tão grande. O corte no tecido interno para fazer a descida do abdômen é muito menor. O descolamento é feito só na linha mediana, no meio do abdômen, para fazer o tratamento da diástase. A gente já não precisa abrir tanto para fazer a descida desse tecido. Então discuta com o seu cirurgião para poder ter a noção exata do quanto a sua cirurgia pode ganhar com o complemento da lipoaspiração. Isso sem se falar num resultado que melhora o contorno também.